E aí, para achar que as coisas estão tranquilas, né? O que é que o vagabundo mal fez? Pediu agora o passaporte. Pediu o passaporte ao STF, ao ministro da Estrela de Moraes, porque ele quer fazer viagens internacionais, né? Pode mudar o GC aí, professor, que o GC está errado. Ele quer fazer viagens internacionais, porque ele vai participar de eventos fora do Brasil, e solicitou ao STF, o pedido foi encaminhado pelo STF, a PGR, acessa o seu passaporte. Eu vou até sentar aqui para poder fazer a leitura disso, porque seria cômico se não fosse trágico, tá? Mas bota aí na tela, por gentileza, produção. Bota aí na tela, por gentileza. Está aí, ó. Material publicado lá no Globo, na coluna da Bela Megali. Traz o seguinte aqui, ó. Em meio à crise diplomática, né? Bolsonaro quer recuperar passaporte para Israel. A programação no exterior também prevê agendas com líderes de direitas de outros países, no Oriente Médio, além de Estados Unidos, Hungria, Espanha, e alguns sites também estão dizendo que ele iria para a Polônia também, participar de eventos na Polônia. Carlito, o STF vai liberar? Bom, ele fez a... o STF caminhou o pedido para a PGR. Cabe ao Paulo Gonê dizer se ele vai ou não entregar. Na minha análise, como alguém que estuda direito, não faz sentido algum devolver o passaporte ao Bolsonaro. Ah, mas ele é uma figura notoriamente conhecida. Seria muito difícil... Chega e desfocou, né? Fala dessa alma cebosa. Seria muito difícil ele desaparecer, ele desaparecer e não ser encontrado. Meu amigo, um cara que foi presidente da República, que tem uma rede de apoio gigantesca, que tem 17 milhões de reais em dinheiro na sua conta de doação ali, feita por apoiadores, entre algumas aspas, né? Que tem conexões com a extrema-direita em vários lugares do Brasil. Em vários lugares do mundo, perdão, além do Brasil. Qual a dificuldade que este indivíduo teria de se esconder fora do Brasil? Tem cidadania europeia, né? Ele é descendente de italiano. Apesar de a gente saber que tem parlamentares na Itália que já decidiram que figuras como o Bolsonaro se buscarem acessar a sua cidadania para fugir de crimes cometidos no seu país não serão aceitos. O que eu consigo ter orgulho dessa canalista do Bolsonaro é de saber que o presidente Lula, mesmo orientado a ir para alguma embaixada, mesmo orientado a fugir do Brasil, falou, não vou fugir, vou ficar. E esse vagabundo que a gente está vendo aí, além de estar tentando atormentar o Estado Democrático de Direito do Brasil, além de estar tentando atormentar a democracia brasileira, quer se evadir do Brasil. Bota na tela aí, produção, por gentileza a matéria, para a gente fazer a leitura. Os bolsonaristas têm aproveitado a crise diplomática entre Israel e governo Lula para tentar angariar mais apoiadores para o ato organizado em apoio ao ex-presidente Bolsonaro na Paulista. Mas os planos não param por aí. Se Jair Bolsonaro recuperar seu passaporte, está nos planos do ex-presidente uma viagem para Israel, onde ele encontraria autoridades conservadoras. Parem de romantizar, Bela Megale, extremistas de ultradireita, neonazistas do século XXI. Parem! Tá? Parem, porque está chamando hoje quem faz o que Bolsonaro faz, quem faz o que Victor Orbão faz, quem faz o que... Algumas figuras ligadas aí, alguns veículos, alguns núcleos políticos importantes fazem, né? Alguns veículos, alguns países importantes fazem. Ignorar o que está acontecendo é passar pano para o fascismo no século XXI. Tá? Não importa se você vai chamar de fascismo tropical, não importa se você vai chamar de fascismo moderado, é fascismo. E a gente não pode dar outro nome e nem chamar por outro nome, porque é o que é, e a gente tem que chamar o fascismo pelo que ele é. Tá? A programação no exterior também prevê agendas com líderes da direita de outros países no Oriente Médio, além de Estados Unidos, Hungria e Espanha. Todas as viagens, segundo auxiliares, já estão com datas de ida e volta previstas. Depois do... O deputado federal Eduardo Bolsonaro é a principal ponte do pai com lideranças de extrema-direita no Cidade Internacional. Por quê? Porque Eduardo Bolsonaro seria ali, né, um braço direito, digamos assim, do Steve Bannon, da extrema-direita aqui na América Latina. Essa onda que elegeu o Bolsonaro, que elegeu o Donald Trump, que aprovou o Brexit na... 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 na Inglaterra, que tem levado a extrema-direita para o poder em vários países do mundo, não é uma onda que começou agora, é uma onda que já tem um certo tempo e que agora a gente basicamente está vindo ela crescer. Ah, Carlito, mas aqui na América do Sul está enfraquecendo. Como assim está enfraquecendo se, nas pesquisas que a gente viu recentemente, o Bolsonaro ainda chega a ser citado ali com 42% dos votos, o presidente Lula com 44% dos votos. Se a eleição fosse hoje, Bolsonaro estaria no segundo turno com o presidente Lula e o segundo turno seria vencido pelo presidente Lula com a diferença de dois pontos percentuais, ou seja, estaria tudo aberto. Estaria tudo aberto. Tudo aberto. E a gente não pode esquecer quem é Bolsonaro e o que é que ele representa, tá? E aí E aí E aí E aí